Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, noê Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Guerra Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Guerra Guerra Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Guerra Guerra É guerra Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, noê Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, noê